A importante iniciativa da Prefeitura do Recife é gerar 283 bolsas integrais para as nossas instituições de ensino superior privadas aqui em nossa cidade. Os jovens vão ter acesso a partir do próximo sábado, entra no site do ProUni Recife, se inscreve e vai ter bolsa integral. Em diversos cursos, engenharia, medicina, odontologia, jornalismo, direito, são 40 cursos diferentes que você, jovem, agora vai ter acesso a essas 283 bolsas integrais do ProUni Recife. Significa que a gente vai ter um conjunto de jovens que não teriam acesso à universidade, não teriam acesso ao seu diploma de curso superior, que vão ter agora essa oportunidade, exatamente por iniciativa da Prefeitura do Recife.